Fala galera da ActiAnime, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, ó Como você instalar o seu HD externo Entendeu? Um HDzinho assim, ó Tá vendo, ó? Um HDzinho externo no seu PS4 Tá bom? Só que tem uma dica aqui que eu tenho que dar pra vocês Porque não adianta você formatar no computador Vocês tem que formatar no PS4 Senão ele não funciona Beleza? Ó, vocês tem que vir aqui, ó Em configurações Nessa pastinha aqui, tá vendo? Aí vocês vêm aqui, ó Em dispositivo Beleza? Dispositivo E a penúltima opção, ó Dispositivo de armazenamento De USB Beleza? Ó, o meu... O meu... O meu HD, eu tenho dois, né? O meu HD já tá conectado ali na porta do USB Da frente do PS4 O meu é um FET, né? Então ele já tá conectado Então ele reconheceu aqui como Samsung Game 3 portável Entendeu? Então o que você tem que fazer? Você clica nele E... Tá vendo, ó Formata o seu... O seu HD Pelo PS4 Eu formatei pelo computador e não deu certo Então você tem que formatar pelo PS4 O que acontece? Quando você formatar pelo PS4 Ele vai entender que aquele HD Ele já é do PS4 Você vai dar uma enganada no console Entendeu? Se você já ter te formatado no computador Ele vai reconhecer como um USB Ele vai reconhecer como um USB de música Entendeu? De um monte de coisa Ou de foto De imagem Que é de vídeo Você pode colocar lá filme no seu PS4 Então... Ele... Você formatando Ele se torna um... Eu tenho um de 1TB agora, né? O meu... O meu... O meu PS4 é de 500 Então... Se eu colocar esse 1TB nele Ele vai ficar com 1,500 Entendeu? Então vocês tem que fazer isso, ó Formatar no PS4 Beleza? Vou formatar aqui pra vocês verem, ó Vai esperar um pouquinho Olha lá Esse dispositivo... Olha lá Olha o que ele tá falando, ó Esse dispositivo será formatado Com o armazenamento estendido Estendido, então O que que tá falando? Ele vai estender o armazenamento do PS4 Tem certeza que deseja continuar? Tá vendo? Então você fala assim Entendeu? Tá vendo? Que ele já tá reconhecendo como armazenamento estendido Entendeu? Olha lá, ó Esse dispositivo foi formatado com o armazenamento estendido Entendeu? Olha lá, ó Pode ver que ele ficou com uma bolinha verde lá, ó Você viu quando no começo da gravação Ele não tava com a bolinha verde? Então agora Eu tenho mais... Ficou com uma bolinha verde lá, ó Você viu quando no começo da gravação Ele não tava com a bolinha verde? Então agora Eu tenho mais Um tera pra me jogar Entendeu? Vamos ver se ele tá aqui no armazenamento também, ó Tá vendo? Quando você não tem um... Um HD externo Ele fica só com o armazenamento ali em cima Tá vendo? Um armazenamento de sistemas Tá vendo? Aí eu vou clicar pra vocês verem o que que eu tenho no meu armazenamento, ó Quer ver, ó Eu acho que é aqui, ó Aplicativos Tá vendo, ó Eu tenho o Days Gone, eu tenho o GTA Eu tenho o Marvel Eu tenho todos esses Entendeu? Dead String, Final Fantasy Tá vendo? Netflix, tal Entendeu? Pra você ver, ó Tá vendo que o meu HD apareceu aqui, ó Armazenamento estendido Então eu posso colocar no meu HD agora os jogos Entendeu? Pra você ver que não é mentira Vou voltar no... Aí, ó Só isso que eu tinha, tá vendo, ó Days Gone, GTA Tá vendo? Esses são os meus jogos Entendeu? Então é isso aí Espero ter ajudado vocês aí E tamo junto Isso vale muito a pena vocês fazerem Tá bom? O HD externo tá... Particularmente em torno de 200 reais A 250 reais Ou até menos Mas vale a pena pra vocês não perder os seus jogos aí E os seus safes, beleza? É nóis Tamo junto Até a próxima Íi-hí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL